Fazendo parte do nosso projeto Esporte para Todos, estamos começando agora a escolinha de atletismo para crianças a partir de 8 anos de idade, aqui mesmo no campo do União São João, às terças e quintas-feiras, das 2 às 16 horas, com o nosso educador físico. Estamos com várias modalidades esportivas, agora mais uma novidade, a primeira escolinha de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte, disponível para crianças da Zona Leste, de todos os lugares aqui, todos os bairros da nossa grande cidade de Araras. Dessa vez, no campo do União São João. Então, é gratuito, convido a todos a participarem dessa nova iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes para crianças a partir de 8 anos de idade. A inscrição é feita no próprio local, nos dias de treinamento da escolinha, que são, como já repito novamente, de terça a partir das 2 horas até as 16 e na quinta-feira também às 14 até as 16 horas.